Razedou o clima entre Wesley Safadão e o cantor Maluma. Gravação que seria feita com os dois teve que ser cancelada. O que aconteceu? Gente, isso aí, olha só. Eles chegaram a gravar uma música aqui em São Paulo, mas brigaram por causa da letra. O Safadão discordou de uma frase, não concordou com uma frase que foi colocada pelo Maluma no meio da letra lá. Agora, produtores e empresários estão tentando fazer os dois, fazer as fases, né? Só que até então não tem nenhuma esperança aí de conciliação, porque nenhum dos dois quer ceder. Nenhum dos dois quer ceder. O Maluma falou que vai ficar a letra do jeito que ele quer e o Safadão quer que fique a letra do jeito que ele quer. Dois cabeças duras, né, gente? Como nenhum dos dois quer ceder, não vai sair não ceder. Não vai sair não ceder. Não vai sair não ceder. Agora, esse Maluma aí, vou falar uma coisa, hein? Eu não tô defendendo o Safadão porque eu não sei qual dos dois tá certo. Mas esse Maluma aí, ele já teve uma confusão com a Anitta. Chegou aqui no Brasil, tava todo amiguinho da Anitta. Aí, de repente, a Anitta deixou de seguir ele no rede social. Aí ela virou ainda, deu uma indireta, falou assim, a competição é a coisa mais idiota e burra com a qual eu já tive que lidar. Ele é meio egocêntrico, sabe? Ele quer, ele acha que ele é melhor do que os outros, só que ele não é, não. Então eu tô com um safadão nessa. Tô com um safadão nessa. É, isso aí. Volta. Tchau. Tchau.